Agora fichas, fichas para a introdução da ideia do tá e do tite e todas as suas variações. São muitas fichas, muitas fichas com o jogo do tatu e a gente vai levando para a criança ler. E por aí vai, fazendo análise combinatória mesmo de todos os ritmos possíveis. Dentro dessa combinação dos tatuzinhos, quando eles se cansam do tatu, a gente muda as fichas. Em vez de fazer o tatu, eu faço com as mãos. Então fica. Tá, 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 tá. Ti, 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 ti. Ti, ti, tá, ti, ti, tá. Tá, ti, 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 tá. E por aí vai, tá. Vai fazendo também essas análises combinatórias das fichas para que os ritmos todos sejam garantidos. E de vez em quando a gente leva isso para a aula. Não toda a aula, não a aula inteira, é um tempo curto. Só para ver se eles já se estão acostumando com a questão da leitura. Essas fichas eu fiz, imprimi no computador, mandei plastificar para que durasse muito tempo. E vem usando há muitos anos. Então é uma coisa muito boa de se fazer. É um trabalho que se faz uma vez só. Tá bom? Fica aí a ideia então dos jogos das fichas.